Fala galera, beleza? É o seguinte, eu vou postar uma sequência de vídeos meus que eu caio, é isso mesmo. Vou gerar conteúdo aí pra muita gente que não gosta de mim, mas principalmente pra quem quer entender um pouco mais sobre o que aconteceu nessas quedas e aprender com isso. Nesse primeiro vídeo eu vou falar de uma queda que eu tomei com a minha S1000R, é isso mesmo. Pra quem acompanhou uma época que eu tive, BMW S1000R, que é a Naked da BMW, eu tomei um tombo com ela, eu nunca postei esse vídeo, mas eu vou postar e falar sobre ele pra vocês. E por incrível que pareça, eu vou dar play nele agora pra que vocês possam ver, é um vídeo que eu começo um rolê e ele tá mudo, tá completamente mudo, não foi porque eu tirei o áudio, aconteceu algum fator extraordinário que a GoPro não pegou o áudio, o vídeo ficou mudo, é isso mesmo. Mas acompanha aí o vídeo original e depois eu vou comentar sobre essa queda, tá bom? E aí 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 E eu vou deixar nesse momento exclusivo aqui, porque nesse momento que acontece um pequeno problema, o que acontece nesse momento? Óbvio que a traseira nesse exato momento sai, como vocês puderam observar aí no vídeo, ela sai bastante, ó lá, eu até tento fazer um contra-esterço ali, mas não adianta, porque a traseira tá praticamente querendo passar pra frente, e nesse momento que a traseira tá querendo passar pra frente, ela joga também pro outro lado e eu caio. Agora, o que que aconteceu pra essa queda, de fato, vir, né, a acontecer? Antes de guardar minha moto, antes de sair pro rolê, eu tinha passado em óleo e também eu tinha lubrificado a corrente, ou seja, a moto, ela estava com óleo no pneu, é isso mesmo, tanto no dianteiro quanto no traseiro, mas o fator maior foi que ela estava com o controle de tração desligado. Vocês observaram aqueles dois sinaizinhos ligados, né, aqui no cantinho? Vocês estão vendo essas duas luzinhas? Vocês observaram no vídeo essas duas luzinhas aqui? Uma é o ABS e a outra é o controle de tração. Eu sempre gostei de andar com o controle de tração desligado, pra poder brincar, é melhor, senão ele corta a moto e impede que ela impine. E o problema de andar com o controle de tração desligado é que ele não vai ter ação, né, obviamente. E o que o controle de tração faz? Ele impede com que a roda traseira gire mais rápido do que a dianteira. Se isso em algum momento estiver acontecendo, ele corta a potência da moto pra igualar essa rotação. Ou seja, se você tá numa curva e você der mão, óbvio que a roda traseira vai sofrer torque, vai sofrer aceleração e ela tende a acelerar mais. E se você tá na curva e dar mão, ela vai querer derrapar porque ela tem menos aderência no solo. O controle de tração entra em ação e tira isso, fazendo com que a roda traseira mantenha a estabilidade. No caso aqui, ele estava desligado, então a roda traseira girou mais do que a dianteira. Então a traseira saiu e fez a queda acontecer. Essa queda aconteceu por óleo, então é uma coisa que eu não observei, foi uma negligência. A gente tava muito apressado pro rolê, pra poder sair, pra andar logo, pra alcançar a galera. E foi consequência disso. Olha pra vocês verem nesse outro vídeo, eu demonstrando o óleo que estava no pneu, tanto dianteiro quanto traseiro. Olha aqui. Que eu simplesmente encostei a mão no acelerador e a moto saiu. Como ela tava com o controle de tração desligado, ela não segurou. E eu não dei muita mão, foi pouca mão. Só que ela saiu muito de traseira. A traseira dela quase passou pra frente. E aí não deu pra segurar. Exatamente isso. Mas o que aconteceu com a moto? Nada. Na verdade, quebrou o retrovisor do outro lado. E esse arranhadinho aqui do lado. O slider quebrou. Né? Então o slider salvou aqui o parafuso do slider. Salvou. Pedaleira não pegou, não estragou, não aconteceu nada. Olha o óleo aqui também no pneu dianteiro, ó. Olha o tanto de óleo. Olha a diferença dessa cor pra essa cor. Foda, né? Salvador. Situação chata. Mas fazer o quê? Vamos pra cima. É isso, fazer o quê, né? Prejuízo em básico. Acho que eu gastei aí uns dois mil reais ao todo. Mas ficou zera. E vida que segue. Faz parte, né? Cair. Ainda mais de moto. Importante é entender e buscar melhorar sempre. Então fica aí como sugestão pra vocês. E aprendizado. Valeu, galera. Até o próximo vídeo de queda que eu também vou comentar. Continue acompanhando o canal que amanhã tem outro vídeo de queda. Bora, bora.